Música Nesta sexta-feira, 9 de outubro, Jundiaí registra 12.930 casos de coronavírus. Do total, são 194 ativos, 12.322 recuperados e 414 casos fatais. A cidade de Jundiaí tem 69 leitos exclusivos para coronavírus no setor público, sendo que desse total, 14% estão ocupados. No setor privado, são 96 leitos de UTI geral, com ocupação de 55%. Nesta sexta-feira, o Jardim Novo Horizonte tem 1.173 casos de coronavírus, seguido por Jardim do Lago, com 662 casos, Alvorada, com 585 casos, Vila Maringá, com 564 casos e Secap, com 524 casos. Para ter acesso aos dados de todos os bairros e aos demais números relacionados ao coronavírus em Jundiaí, acesse jundiaí.sp.gov.br.coronavírus. No Brasil, são 5.028.444 casos de coronavírus, com 148.957 mortes. No mundo todo, são 36.685.866 casos de coronavírus, com 1.064.129 mortes. Música